É o Rafael Andrade, no piseiro do amor, retratalizado, merasinho estourado. Falou que ia ligar e não ligou, que nove da tua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. E agora como é que faz eu te esquecer? E para de mentir pra mim, e para de mentir pra mim, para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir, e para de mentir pra mim. E para de mentir pra mim, e para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. O César Lanzinho Moraes, para de mentir pra mim. Pestouro! Falou que ia ligar e não ligou, que nove da tua vida era eu. Prometeu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. E agora como é que faz eu te esquecer? Para de mentir pra mim, e para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir. E para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir. É o piseiro do amor, com o melhorzinho. E para de mentir pra mim, eu não aguento mais me iludir.